Robô com 100% de operações vencedoras no dia, no day trade, é possível? Claro que é possível! Assista até o final desse vídeo que vocês vão ver que é interessante. Mas, de antemão, não se empolguem com isso, porque não é todo dia, não são todos os dias, que é assim. Até o final desse vídeo, vou contar e mostrar para vocês realmente como funcionam essas operações em robôs traders. Pessoal, eu sou o Osnip Pereira, esse aqui é o canal O Pereira Trader, a gente fala sobre day trade e operações automatizadas aqui na Bolsa de Valores. Quem não é inscrito, já deixa o seu like, clica no botão de se inscrever e deixa o seu comentário, que ajuda bastante a gente. Bom, pessoal, assim como eu falo nos outros dias, eu vou falar e mostrar mais uma vez aqui todas as operações do dia, nesses testes de 20 dias que eu estou fazendo com o meu robôzinho Pereirinha Dinâmico, Pereira Storm Dinâmico. Tem outros robôs também que eu estou testando, inclusive agora, outros que eu estou trabalhando em conta real. Também fiz operações em conta real hoje também, que eu vou mostrar para vocês ao vivo, aqui para vocês nesse vídeo também. Então, acompanhe agora as operações e no final eu volto para falar sobre isso. E antes que eu me esqueça, acesse meu site lá, www.opereiratrader.com.br, que lá tem todas as informações dos meus robozinhos, inclusive valores também, como faz para comprar, para adquirir o robozinho também, opereiratrader.com.br. Se quiser participar do nosso grupo do Telegram, na descrição do vídeo tem o grupo do Telegram e tem também links, e tem tudo o que você precisar aí para entrar em contato com a gente. Se precisar de uma versão de teste, enfim, no grupo do Telegram, na descrição tem o grupo do Telegram, e-mail e tudo mais. Belezinha? Assiste aí e já eu volto no final para falar sobre o dia de hoje, beleza? Já volto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 aumentar aqui e colocar aqui o resumo, ó, fizemos aqui R$305,50 líquidos, valor total R$319,00, taxas R$13,50, 100% de operações vencedoras, tá, pessoal? 21 operações no total, perdedora zero, drawdown zero, absolutamente zero, é lindo demais de ver, né? Mas é que nem eu falei ontem, pessoal, não se empolguem com isso, o robô é bom, é fantástico, mas não vai ser todos os dias que vai dar bom, tá? É isso que eu sempre falo, mantenha calma, pegue esse resultado que chegou agora, tenha pra você que esses dias terão, inclusive ontem foi 100% vencedor, hoje foi 100% vencedor, sem nenhum loss, isso é fantástico, tá? Só que não vai ser todos os dias, eu já vou colocar inclusive, deixa eu colocar aqui na planilha, vai? Deixa eu colocar aqui na planilha, ó, deu quanto lá? R$150,00 aí, deixa eu trazer pra cá de novo, R$350,00, R$350,00, tá? Então vamos colocar aqui R$350,00, beleza? Vamos colocar em azul aqui pra ficar bonitinho, pra ficar igual os outros, tá? Ó, pessoal, tivemos 1, 2, 3, 4 dias de loss, 1, 2, 3, 4 dias de ganho, ou seja, 50% aí das operações vencedoras, tá, pessoal? Somando tudo, estamos com o resultado aqui de R$558,00 em 8 dias, vocês estão conseguindo ver aqui, né? Em 8 dias aqui de operações, tá, pessoal? De forma 100% automática, e é sempre que eu falo pra vocês, pessoal, sempre que eu falo pra vocês, não se empolguem, não se importem com o resultado do dia, não se preocupem quando tiver um loss, não fiquem muito eufórico aí quando tiver um gain, tá? As suas operações só terminará quando você finalizar aí o seu mês, a sua semana, a sua quinzena, os seus seis meses, vai depender da sua estratégia, tá? No meu caso aqui, uma vez por mês, belezinha? Pessoal, só o seguinte, estou vendo uma operação aqui, deixa eu só dar um... Toma ajeitado aqui, já volto. Bom, pra quem está curioso também, pessoal, essa operação aqui que eu estou, ó, de levinho, estava com 4 contratinhos aqui, tinha colocado mais 2 pra reentrar aqui, e umas outras operações abaixo aqui. Estou aguardando ver se pega o objetivo principal lá, que é a linha 0, tá? Mas enfim, deixa eu voltar pra outra tela aqui, com vocês mesmo aqui online, tá? Deixa eu voltar pra outra tela. Pronto. Temos aqui, mais uma vez, 1, 2, 3, 4 dias de gain e 4 de loss. Só que o nosso gain é 2 vezes maior que o loss, tá, pessoal? Então, qual que é a probabilidade aqui? A probabilidade de sairmos vencedores no final do mês, sempre. A probabilidade, tá? Pode acontecer de dar loss, obviamente, tá? Enfim, mais um dia vencedor, estamos aqui. Deixa eu ver de novo o resultado, R$558, tá? Positivos. Lembrando, pessoal, pra... Eu não tinha colocado, eu coloquei essa linha hoje aqui. Pra operar esse robôzinho nosso aqui, precisa ter um capital de aproximadamente R$1.500 pra fazer as operações. Esse robô, ele entra com um contrato, faz uma nova reentrada com um contrato, e talvez com um terceiro contrato, tá? Não necessariamente ele vai fazer. Se você quiser estudar, trabalhar em cima e criar algumas estratégias pra colocar mais contratos, ele vai até 5 contratos de reentrada, tá? Mas a estratégia que eu utilizo, ele vai um contrato, mais um contrato e talvez o terceiro, tá? Tô pensando, inclusive, em bloquear o terceiro, ficar só um e dois contratos, um e dois contratos, que já dá muito bom, tá? Já dá muito bom. Então, com R$1.500, você já consegue operar este robôzinho, tá? Quer saber mais, quer detalhes a respeito? Na descrição tem o nosso link do Telegram e tem também o meu e-mail, tá? O trader.robopereratrader.com.br Se quiser uma versão de linha de teste, pede lá. E no site, opereratrader.com.br, tem todos os valores, preço, tudo certinho do robôzinho. É só acessar lá, tem até a parte do Store e lá tem tudo escrito, configurado, tudo bonitinho lá, tá? É só fazer o Pix, depois eu já mando o robô pra vocês aí. Ou se quiser dúvida, trader.robopereratrader.com.br Bom, pessoal, não tem muito o que falar, né? O bo realmente é bom, desde que você faça aí operações, operações de forma com que você tenha um objetivo em mente. E aqui é o que eu passo pra vocês. Pegue um mês, pelo menos aí, coloque seus objetivos de gain, seus objetivos de loss e siga em frente. Detalhe, detalhe, pessoal. No vídeo de ontem foi comentado, vou até mostrar pra vocês aqui. No vídeo de ontem foi comentado que em breve poderia ter novidades, né? E realmente tem, tá? Esse aqui é o mesmo pedeirinho Storm, só que é a versão 3, que é a versão anterior, tá, pessoal? Olha que interessante, tô fazendo novos testes aqui, ó, com 3, com 3, isso aqui é no circulador, tá, pessoal? Só que é em tempo real. Novos testes aqui de uma forma diferente de operar a versão 3 com umas atualizações que eu fiz. Então essa versão 3, muito provavelmente, vai voltar com tudo. Ó, aqui já deu 100% de gain, tá? Depois tem essas outras duas versões que eu estou testando também. Ou seja, a gente nunca para, tá? E daqui a pouco vem aí mais novidades pra gente, belezinha? Bom, deixa aí eu mudar de tela aqui de novo, que eu vou finalizar essa operaçãozinha minha aqui, ó. Já tá quase finalizando lá. Falta só dois contratinhos, deixa eu tirar todas as outras ordens. Deixa eu colocar as duas saídas aqui apenas. Deixar aqui em cima, não é difícil pegar lá em cima, mas pode acontecer, tá? Provavelmente, pessoal, o preço aqui, pela situação que tá agora, provavelmente ele pega esse contratinho e começa a cair. Então, eu, muito provavelmente, eu saia desta operação quando ele romper abaixo deste candle aqui, ou quando ele descer um pouquinho mais aí. Não vou segurar mais essa operação, tá? Lembrando, dessa forma aqui, é uma forma leve de operar, que todo mundo pode operar e que dá bons resultados também, sim, de seguindo aqui o meu indicador Store também, tá? Vamos lá, vamos lá, será que vai pegar? Ó, lembrando que tem a POC aqui, ó, que é uma região de briga, tá? De conflito. Ele pode simplesmente trabalhar um pouquinho aqui e descer com tudo, tá? Não sei se tá dando pra ver aí, ó, mas tem uma linha vermelha aqui nessa região, de ponta a ponta, tá? Então, ele pode brigar aí e cair barbaridade. Eu não tô, não tô muito afim de ficar muito tempo aqui, pessoal. Duas horas da tarde, quer dar uma cochilada agora, que já deu pra mim. Meus outros robôzinhos estão trabalhando lá também, Pereirinha Prime, outras versões, inclusive, do Store, tá? Enquanto isso, eu vou, eu vou, eu vou levando aqui, mas não tô querendo segurar muito essa operação, não. Vamos ver o resultado aí. Pegando o primeiro contrato ali, eu já finalizo o vídeo aqui. E, boa! Será que vai sair ele já? Deu essa segurada aqui, ó. É, como teve esse movimentinho de alta bonito aqui, a probabilidade é que ele desça um pouco, testar esse fundinho, e depois volta a subir. E uma coisa que acontece muito, pessoal, acontece muito aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Acontece demais, 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 deixa eu pegar a ponta fixa aqui, ó, travar a tela um pouquinho. Não sei se vai acontecer agora, mas isso acontece, tá? Ele simplesmente faz isso aqui, ó, opa! Simplesmente faz isso aqui, ó. Ele forma este candle, ele desce, rompe este candle aqui, e o próximo candle ele faz isso aqui, tá? Isso acontece muito, tá, pessoal? Acontece muito, não sei se vai acontecer agora, mas acontece muito. Então, se vocês não quiserem sair da operação mesmo, e estiverem com o tempo, quando acontecer isso, evite colocar a saída muito esguelada, assim, no primeiro candle aqui, abaixo do primeiro candle, tá? Ou deixa no segundo candle, ou deixa no zero a zero, até chegar no seu objetivo. Se tá andando no seu objetivo, não tem porquê você ficar saindo antes, tá? Que nem eu falei, só vou sair agora mesmo, porque já deu pra mim hoje, tá, pessoal? Já deu pra mim hoje, deixa os robôzinhos trabalhar aí no automático, e pra mim, já deu! Já deu, já deu, já deu! Bora, meu filho, pega essa última operação aí, e boa! Falta um pouquinho só. Só, vou sair com esse contrato aqui agora. Pronto, saí com esse aí. E agora, só resta esta última saída aí, que provavelmente vai pegar agora. Aqui ele pode bater e continuar a descer, e começar a cair, tá? Começar a cair. Se bem que tá um movimento bonito de alto aqui, em cima de uma região aqui, ó, de praticamente 0,5%, e também depois de uma queda de mais de 1%, ó, de 1%, tá? A probabilidade é que desça pelo menos até 50%, suba até 50% dessa região aqui. Ele pode passar nessa linha de zero aqui, talvez buscar aqui a abertura do dia, tá? Mas, mas, não quero ficar muito tempo aqui hoje não. Quero sair agora. Agora, e vai ser agora mesmo, tá? Romper pra baixo, eu saio. Romper ou acima, eu saio também. E aí? Vamos decidir aí, meu filho? Uma coisa que as pessoas não têm muito aqui na Bolsa de Valores, pessoal, é decisão. Decisão. A pessoa esquece, ela esquece, que os melhores resultados estão de acordo com as decisões tomadas, tá? Eu tomei a decisão de sair aqui agora, porque eu, pra mim, já deu, e é uma região boa pra sair, tá? Ponto. Muitas vezes a pessoa fala, ah, não, acho que vai subir até aqui e tal, tal, e só segura, 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 de repente dá uma porrada pra baixo e a pessoa não tem a decisão de sair e fica tudo negativo de novo, tá? Já aconteceu comigo, por isso que eu falo aqui. Por isso que eu falo aqui. Deixa eu cancelar as ordens novamente aqui. Por isso que eu falo aqui pra vocês, tá, pessoal? Por experiência própria, tá? Então, tenha decisão sempre na hora certa. Você viu que aquilo é o melhor momento pra você entrar? Entre. Viu que é o melhor momento pra sair? Saia. Imediatamente. E ponto final, tá? Mas a última dica aqui pra vocês hoje, pessoal, sempre quando vocês finalizarem um trade, clique em cancelar ordens, mas zerar. Eu já falei em vídeos anteriores, tá? Mesmo que você não tá vendo nada na tela, pode ser que tenha uma ordem escondida longe de vocês aí, e pode ser aí que essa ordem fique e você venha a ter problemas depois com ela, tá bom? Bom, pessoal, não tem mais muito o que falar aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal. E quem que é o robozinho, já falei tudo pra vocês aí na descrição, tem tudo. Tamo junto. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um beijo. Valeu. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma